Firmino, quem foi o homem? A diretora me demitiu. Por que? Por que ela fez isso? Eu ajudei as crianças a alegrar aquela menina que morava atrás da escola. Gente, Firmino, mas tu fez bem te ajudar a bichinha, como é, a crementina, ô gente. A bichinha tava lá, sem escola, trancada, com aquelas duas bruxas. Graça. Você pode me fazer um favor? O que tu quiser, ô. Eu vou pro meu quarto. Você pode tocar o sinal. Quando for a hora, melhor lugar. Entre. Com licença, Firmino. Pois não. Me desculpe, professora. Desculpe? Por quê? Não há coisa mais triste do que o choro de um velho. A Graça me contou uma notícia, meu amigo. Eu fui chamado pela diretora e ela quis jogar na minha cara tudo aquilo que a senhorita tinha me perdoado. Eu queria explicar a boa ação das crianças, mas a nossa diretora está muito preocupada com a disciplina da escola. Como foi que a dona Olivia descobriu o Firmino? Eu conversei com as crianças. Elas prometeram que iam guardar segredo. E é isso que me dói muito. Foi um aluno que me delatou. Não pode ser, Firmino. Nenhum aluno faria isso com você. Infelizmente, eu conheço aqueles anjinhos. E só tem um suspeito. O menino Jorge. Jorge, foi você que acusou o Firmino? Claro que foi eu, né, Mery Joquina? O que você esperava de mim? Que eu ficasse de braços cruzados, né? Seu traidor! Ele não merecia isso, Jorge! Você não devia ter acusado o Firmino pra diretora Olivia! Como é que é? O que que você fez? Entre! Com licença, diretora Olivia. Por que está fora da sala no horário de aula, professora? Os meus alunos estão concentrados fazendo exercício, diretora. Sua obrigação é ficar lá junto deles, vigiando. Claro. Eu só vim porque eu estou realmente muito preocupada. Preocupada com o quê? A senhora vai pedir às autoridades que o Firmino seja transferido da escola? Puxa, pelo que eu vejo, as notícias correm rápido por aqui, não? É, você parece que está a par de tudo, não é? Alunos pulando o muro da escola, o Firmino servindo de cúmplice. Conheci, conhecia essa história? E o que eu não sei dos meus alunos? Pois devia ter me comunicado. Desculpa, diretor, eu sei que foi errado, mas as crianças... Errado sim foi um absurdo, viu? E fique sabendo que eu vou aplicar o devido castigo naquele porteiro insignificante que me traiu. Como pode falar isso, diretor Olívio? O Firmino não é um porteiro insignificante. Ele faz parte dessa escola. Aliás, ele sempre esteve ao seu lado durante todos esses anos. Como sempre, você é muito misericordiosa, não é, professora Helena? É, mas eu não. Eu não perdoo o fácil. E se você veio aqui interceder pelo Firmino, você está perdendo o seu tempo. Mas, diretor Olívio... Eu repito que você está perdendo o seu tempo. Mas esse barulho... Esse barulho só pode estar vindo da sua sala. Vá calar os seus alunos, sim? Agora, por favor, você pode se retirar. O que você quer? Eu vim aqui para a gente fazer a lição de casa juntos. Mas eu não quero fazer a lição de casa com você. Por que não? Porque você foi fazer fofoca para a nossa diretora e agora ela vai mandar o Firmino embora. Sai daqui! Mas, Maria Joaquina, a gente combinou de revelar todo o mistério da Clementina para a professora Helena e para a polícia. É, Jorge. Mas cadê a diretora nesse nosso combinado? Ah, dá na mesma. Não dá na mesma não, Jorge. Agora a diretora vai mandar o Firmino embora e eu não vou te perdoar. Sem contar que eu não faço lição de casa com o dedo duro. Vai embora agora! Eu odeio você, Jorge. Se a diretora mandar o Firmino embora, eu jamais vou te perdoar. A gente tem que fazer alguma coisa para o Firmino não ir embora da escola. Mas o quê? Eu não sei. Falar com a gorda. Dizer que a gente não aceita e que o Firmino tem que ficar. Falar com a gorda? Nem se estivesse doida. Ela expulsaria a gente junto com o Firmino. Ué, mas se todo mundo se revoltar, ela não vai poder expulsar o Firmino. Você acha mesmo, Valéria? Acho. Se ela expulsar o nosso amigo, a gente também sai da escola e ponto final. O que você quer, seu metido fofoqueiro? Por que você tinha que acusar o Firmino, hein? O que foi? Agora vocês vão me provar que são covardes? Me atacando todos em grupo? Covarde é você que acusou o Firmino, que é nosso amigão, Jorge. Olha aqui. Eu só não te bato aqui dentro da Patrulha Salvadora porque a gente não aceita violência. Ah, é? Eu acho que você tá mais com medo. Medo? Eu? Outro dia você veio me enfrentar com dois guarda-costas e por acaso eu tive medo? Ah, conta outra, vai, ô, almofadinha. Ah, você não devia ter acusado o Firmino, Jorge. Agora você vai se ver comigo também. Ah, é? Saber que eu não tenho medo de gentinha? É com você o negócio. Oi, gentinha! Eu? Gentinha é você que não tem caráter. É isso aí. Um samurai nunca faria o que você fez. Um samurai pode ser que não. Já você, né? Me segura, Jair. Sem problemas. Agora você vai ver, seu mentidinho. Você vai me pagar. Nada, nada, chega, chega, chega. Não precisa perder seu tempo, não. Não liga pra ele, não. Você acusou o Firmino e ainda teve a coragem de vir provocar a gente. Você tá maluco? Você tem cocô de galinha na sua cabeça? Opa! De galinha não. De minhoca. Vai embora, Jorge Cavalieri. Você não é bem-vindo aqui. É, pode ir. Pode ir, seu traidor. Ai, Jorge, dedo duro. Metido, sai daqui. Ah, não, 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 não. Agora o negócio é comigo. Você não merece pisar no mesmo piso da patrulha salvadora. Agora sai. A gente sabe que foi o Jorge que contou tudo pra diretora. Eu não lembro de ter feito algum mal pra esse menino fazer o que ele fez comigo. Você nunca fez mal pra ninguém, Firmino. Tudo bem. Eu já o perdoei. Mas nós não. Por isso que a gente já deu um castigo naquele metido. Como é que vocês fizeram isso? A gente falou algumas verdades e tirou ele do nosso território. Ele saiu correndo. Chegaram a bater nele? Não. A patrulha salvadora é contra a violência. Mas a gente veio aqui por outro motivo. Pra salvar você do castigo da diretora. Olha, eu cometi uma falta e agora tenho que pagar por ela. Daniel, conta logo o jeito que a gente pensou pra salvar o Firmino. Jeito? Que jeito? A gente vai organizar um protesto. Protesto? Meninos, vocês não podem cometer um gesto tão absurdo. Absurdo? Por que serem absurdo? Se a gente não concorda, tem que protestar. Não podemos ficar sem você, Firmino. Todo mundo gosta de você. Obrigado pelo carinho, meninos. Mas um protesto se faz com um motivo muito importante. Agora, que importância tem a infelicidade de um pobre exalador de escola? Não fala assim, Firmino. Você não é um pobre exalador. É o samurai de todos os exaladores de todas as escolas do mundo. Eu agradeço do fundo do coração. Mas vocês também seriam castigados por isso. Não, Firmino. Nosso protesto seria especial. Seria um protesto pacífico. Nós ficaríamos no pátio esperando até que a diretora nos escutasse. Mas isso pode comprometer a professora Helena. Não, ela pode participar também. Imagina a cor. A professora Helena é muito boa. Ela gosta muito de mim. Eu acho que você nem deve pensar em colocá-la nessa confusão. E outra. As meninas não iam querer participar desse protesto. As cidadãs da Patrulha Salvadora iam sim. Meninas, desisto dessa ideia. Eu agradeço muito a iniciativa, mas isso só vai prejudicar vocês. Então se não vai ter protesto, a gente vai ficar de braços cruzados. É melhor que seja assim. Saibam que eu nunca vou esquecer de todos vocês. Nunca mesmo. Sempre terei vocês aqui dentro do meu coração. Pensa bem, diretor Olívia. Por favor. O Firmino, ele trabalha aqui na escola há tantos anos. Trabalha aqui desde o início. O que ele fez não justifica uma atitude tão drástica. Mas é claro que justifica sim. O Firmino ultrapassou todos os limites do que é errado. Ele ajudou os meninos a cometerem atos de vandalismo. Ele colocou todas as crianças em perigo. Inclusive uma que nem é da escola. Ele errou sim, diretora. Mas foi pensando no bem da Clementina. É. Mas de boas intenções, o inferno está cheio, professor René. Olha, não adianta tentar me convencer. Viu? O que o Firmino fez foi imperdoável. Diretor Olívia, o Firmino é um senhor sozinho. Tudo que ele tem é essa escola e essas crianças. Nós somos a família dele. Professora Helena, eu já falei com você tudo o que eu deveria falar. Não adianta você trazer também apoio moral para ficar com essa insistência absurda. Eu vim porque eu gosto do Firmino, diretora. E só por isso. Bom, então diga para o seu amigo para ele aprender com os erros dele. Para que não aconteça na outra escola. E se vocês querem mesmo tanto assim ficar junto com o Firmino, podem ir embora com ele. Diretor Olívia, a senhora deve ter... Bom, Helena, não adianta insistir. A dona Olívia é a diretora da escola e sabe muito bem o que faz. Agora, eu só espero que a senhora consiga conviver com a sua decisão. O Firmino sempre foi seu braço direito. E por mais que a senhora tente convencer todo mundo aqui do contrário, eu sei que a senhora vai sentir muita falta de um companheiro. De um amigo fiel. Amigo? Você não me conhece, professor Helena. Passar bem. O que faz é que... E aí, professores? Viemos falar com a diretora, Firmino. Para tentar convencê-la a não te mandar embora. Obrigado. E aí, professor Helena. O que a diretora disse? Ela perdoou o Firmino? Ele vai ficar com a gente? Era só o que me faltava. Da satisfação das minhas decisões para dois professores. Ah, faça-me o favor. O que é isso? Onde é que eu coloquei os papéis do Firmino? Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. É esse. Mas vou assinar os papéis da demissão do Firmino agora mesmo. Pensa bem, diretor Olívia. Por favor. O Firmino, ele trabalha aqui na escola há tantos anos. Trabalha aqui desde o início. O que ele fez não justifica uma atitude tão drástica. Preciso cumprir as regras. O Firmino errou. Então ele vai ter que pagar. Eu só espero que a senhora consiga conviver com a sua decisão. O Firmino sempre foi seu braço direito. E por mais que a senhora tente convencer todo mundo aqui do contrário, eu sei que a senhora vai sentir muita falta de um companheiro, de um amigo fiel. Não, mas eu sou a diretora dessa escola. Eu tenho que cumprir com a minha função. Firmino, eu sinto muito, viu? Mas você vai embora e fim de papo. Meu Deus, mas eu não consigo. Todo mundo quer um sonho. Muito mais que um desejo. Todo mundo quer um abraço. Firmino, 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 Fir que sonhei. O que é que eu faço? Ah, tente se lembrar do último sonho que teve. E se eu não me lembrar de nenhum sonho? Ah, não é possível que você não se lembre de nenhum, Paulo. Se eu não lembrar, eu posso inventar? Bom, eu não vou saber se é verdade ou não. Então, fica ao seu critério. Mas se for inventar, capriche. Ô, professora! O que foi, Adriana? E se eu tive vários sonhos à noite? Qual escolho? Ah, o que for mais interessante. Ou tente resumir todos. Por que são tantos? Podem começar a escrever. O que foi, Margarida? Ontem eu tive um sonho com o Davi. Comigo? O quê? Você sonhou com o Davi? O meu Davi? Senhora Olivia, eu nem sei o que dizer. Nossa, tô tão feliz e aliviado. Bem, eu vim aqui porque... Porque... Para de enrolar, Firmino. Fala logo de uma vez? É, eu quero agradecer a chance que a senhora está me dando. A escola, as crianças, os professores, inclusive a senhora. São tudo o que eu tenho na vida. Não, você tem que agradecer principalmente ao amor das crianças, né? Você tem sorte por ser tão querido por elas, viu? Claro, claro. Eu sei que foi uma decisão sua. E eu sei também que é uma decisão muito difícil. porque, afinal de contas, eu errei. Muito obrigado, senhora. Tá bom, Firmino, tá bom. Já agradeceu, né? Agora pode ir. Olha, eu sentiria muito a falta da senhora se eu tivesse que ir embora. Ah, é. Tá bom, Firmino, tá bom. Agora pode sair, viu? Pode ir. Com licença, senhora. O que você pensa que é para sonhar com o Davi? Valéria, eu não quero saber de brigas. Deixa a Margarida contar. Conte, Margarida. Eu sonhei que eu dava um crucifixo para o Davi. Mas não se pode dar um crucifixo para um judeu. Esqueceu que ele se chama Rabinovitch? Rabinovitch. Qual que é o problema de ser judeu, hein? Chega de discussão, criança. Silêncio. Davi, não tem problema nenhum que você seja judeu. Todos nós devemos sentir gratidão pelo que somos, independentemente das nossas diferenças. A redação dos sonhos fica como lição de casa. Não se esqueçam! Vem, Davi, eu te espero lá para o treino. Já vou. Ah, tá. Davi? O que? Tá chorando? Não. Eu sempre não fiz com o meu olho. Mas seu rosto tá molhado. Você me perdoa pelo meu sonho? Por que te perdoar? Porque eu sonhei que te dava um crucifixo. E isso deve ser uma ofensa. Por que uma ofensa? Porque pra um judeu não se deve dar um crucifixo. Margarida, qualquer presente que você me desse, eu aceitaria de coração. Mesmo se não fosse uma estrela de Davi, e sim um crucifixo. Bom dia, Celisa. Bom dia, professora. Eu estranhei a ausência do Davi, ele está doente? Não, ele não está bem disposto e eu permiti que faltasse. O que aconteceu? É, ontem na sala de aula ele teve um aborrecimento muito grande, professora. Sente-se, por favor. Obrigado. E o que houve, seu Isaac? É, parece que debocharam do Davi por ele ser judeu. Eu queria saber direito o que aconteceu, professora. Senhor, na minha sala não se faz distinção de raça ou credo, ou aliás, como deveria ser em todos os lugares. Eu não me lembro. Eu acho que eu acabei de lembrar de um detalhe. Uma aluna comentou que havia sonhado que dava um crucifixo para o Davi. Um outro aluno falou com certo desprezo que não se pode dar um crucifixo a um judeu e debochou do sobrenome de vocês. Esse aluno é o Jorge Cavalieri, não é? Sim. É, o Davi comentou. Ele está muito magoado, professora, e agora ele fala em abandonar a escola. Senhor Isaac, seria muito incômodo para vocês se eu visitasse o Davi? Não. Eu ia pedir exatamente isso, professora. Obrigado. O pai do Davi esteve aqui até agora há pouco conversando comigo. Ele disse que o Davi ficou muito magoado com o seu comentário na aula ontem. Eu não fiz nada demais, professora. Fez sim. Eu só coloquei o Davi no lugar dele. E qual é o lugar dele? Ele é um judeu. E o que tem isso? Tem uma diferença. Ele é um ser humano, como você, ou como outro qualquer. Qual é a diferença? Ele é o único judeu da classe, professora. Ele é um entre muitos. Se você vivesse em Israel, provavelmente também seria um entre muitos. Não me interessa visitar Israel. Lá também nasceu Jesus Cristo, Jorge. Eu fico muito triste que você despreze um colega porque ele tem uma religião diferente da sua. Do que adianta as suas ótimas notas se você compartilha de um pensamento tão absurdo, tão estúpido? A intolerância religiosa já causou muitas guerras nesse mundo. Você sabe disso, não sabe, Jorge? Você não tem nada pra me dizer? Amanhã você não entra na aula se não estiver acompanhado do seu pai. Davi, eu sei por que você está chateado, mas você precisa voltar pra escola. Vai voltar amanhã? Responde, Davi. Não, professora. Davi, nós estamos às vésperas de um campeonato de futebol. Você tem que treinar. Eu não quero ir, professora. Davi, você é um dos meus melhores alunos. Nós nunca tivemos problemas. E a opinião boba de um colega não pode ser tão importante assim pra você. Todos riram de mim. Todos? Todos não, Davi. Só porque eu sou judeu, professora. Porque eu sou judeu. professora, é pecado ser judeu? Oh, meu amor, que besteira. É claro que não. Alguns são católicos, outros são judeus ou protestantes, espíritas, muçulmanos. Existem muitas religiões. mas, no fundo, todas acreditam no mesmo Deus. O que importa no homem é ter caráter. Não é religião, raça, cultura. Perante Deus somos todos iguais. Deus ama todos da mesma maneira. Filho, os professores não chamam os pais à tona de cola. Pai, a professora Helena chama. Te conheço. você está estranho. O que foi que aconteceu? Brigou com algum colega? Não. Tem certeza que não tem nenhum problema na escola? Tenho. Espero que esteja falando a verdade, Jorge. Pai, é claro que eu estou, né? Naquela escola cheia de caipiras eu entro calado e saio do mesmo jeito. Bom, você deve saber o que é um rabino, certo? Sim, professora. Ele é para os judeus como um padre para os católicos. Exatamente. O rabino é o professor hebreu que interpreta as escrituras sagradas. Eu vou contar uma história para você. É a história de um rabino e de um sacerdote católico. Se passa na Segunda Guerra Mundial num povoado destroçado pelas bombas. E como era esse povoado? Era tão pequeno que só tinha uma sinagoga e um templo católico. Mas o templo foi destruído pelas bombas e o sacerdote ficou andando desolado. ele não tinha mais igreja para entrar e rezar. Então o sacerdote encontrou com o rabino e lhe disse humildemente eu quero fazer as minhas orações mas eu não tenho templo. Posso ficar aqui? O rabino e o sacerdote entraram na sinagoga e o rabino lhe disse reze irmão o seu Deus é o meu Deus. Entendeu, Davi? Sim, professora. Essa história é muito bonita. Bonito é você. Eu tenho uma surpresa para você, Davi. Oi. Oi, Margarida. Eu trouxe uma coisa para você. O quê? Lembra que no meu sonho eu te dava de presente o crucifixo? Lembro. Eu tenho esse crucifixo desde pequenininha e eu quero dar para você. Sério? Claro. Você quer? Eu quero sim. Eu também tenho uma coisa para você. A estrela de Davi. Que bonita. Agora abram as mãos. Agora que cada um tem o símbolo da religião do outro podem se cumprimentar. Jorge ofendeu Davi por ser judeu e humilhou o menino na frente dos colegas. Chamar alguém de judeu não é ofensa. O menino realmente é judeu, não é? Sim. O problema foi a maneira pejorativa como ele se dirigiu ao colega. O senhor está duvidando da minha palavra? Entre a palavra do Jorge e a sua eu fico com a sua. Eu agradeço a confiança. Eu não teria te chamado aqui se a atitude do Jorge não tivesse sido grave. Eu sei que meu filho é egoísta e tenho o costume de tratar todos os colegas com sarcasmo e egoísmo. Não só os colegas, os funcionários também. Só vamos conseguir ajudar o Jorge se falarmos a mesma língua. Eu estou disposto a fazer o que você me aconselhar. Converse com ele e tente descobrir por que ele age dessa forma. Eu vou tentar. Mas o Jorge não conversa comigo sobre essas coisas. Não vai ser de uma hora pra outra. Ele precisa é de pulso firme senão ele nunca vai aprender. Sim. Vamos ser firmes com ele mas sem deixar de dar amor. Eu acho que eu entendi. Oi, Davi. Oi. Bom, que bom que você voltou pra escola hoje. Olha, eu fico muito feliz mesmo e que bom que você tá menos triste. É mesmo, eu tô bem melhor. A Margarida me contou que você deu um presente pra ela, uma estrela de Davi. Foi sim, e ela me deu um crucifixo. Tá legal, Davi, eu posso ver? É esse daqui. Eu vou usar no campeonato da escola. Pode me dar sorte. Ai, Davi, comigo nesse time, ó, nem precisa. A gente vai ganhar muito fácil. Eu ouvi campeonato de futebol, é isso? É sim, professor. A gente vai conseguir ganhar nesse campeonato. É, com o empenho de vocês no treino e com essa fé toda, eu também acho. A equipe não precisa de mais nada. Bate aí, professor. Ah, bate aqui também. Até o treino, hein? Vamos treinar. É verdade, vai ganhar. a gente vai conseguir ganhar. É verdade. Isso daí é uma metidinha. E joga muito mal futebol, sabia? Ah, Lícia, esquece ele. É verdade, Davi, não vou ficar perdendo meu tempo. Vamos? Vamos. até amanhã, Valéria. não dirija a palavra a mim, tá, seu cabeludo traidor e mentiroso. É melhor a gente sair daqui, Vicky. se eu pegar a tua mão. Se eu pegar a tua mão, quero te dar meu carinho e o meu coração. não. Não. Então, criança, o que vocês acharam, hein? Caraca, que sonho. Eu nunca tinha visto um campo de futebol profissional como esse tão de perto. É gigante. Esse campo é bem melhor do que o da escola. Eu sonho mais da hora de todos os tempos. É, mas a surpresa não acabou não, viu? Não! Não, tem muito mais. Olha ali quem tá chegando. É ele mesmo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Pô, Jurandir, meu. Vamos se ver até aqui. É nóis, é nóis. Calma, 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 gente. Vocês vão ter muito tempo pra conversar com o Neymar, porque o Neymar vai passar a tarde inteira dando treino pra vocês. Calma, calma. Esse aqui é o time da escola mundial que eu falei tanto pra você. E, criançada, esse é o Neymar. Eu sei, dispensa, dispensa. Tudo bem, olha. Hoje eu vou ficar de escanteio, porque quem vai dar as coordenadas, quem vai puxar o treino de vocês é o meu amigo Neymar, viu? Isso aqui parece um sonho. A gente vai treinar com o Neymar o dia inteiro. Obrigado, meu senhor, meu caralho. Ah, meu Deus, meu Deus. Neymar, o apito é seu, o treino é todo seu. Tá aí, vai sair o apito, viu? Quem é que vai treinar comigo, hein? Eu! 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 A gente vai nesse foguete Tá decolando uma lua Chegeado de sorvete E a nossa festa continua Vem aqui pra falar Nesse momento de alegria Amém Vem aqui dentro Um projeto com todos É aquela brincadeira de beijar A banda que é salada pra gente mudar 1, 2, 3, 4 Vamos bagunçar é tudo Já quer que tá animado Já quer que tá animado Já quer que tá animado Vamos bagunçar é tudo Que eu sei, gente, dificuldade Agora a gente não é assim Chigitinho, chigitinho, chigitinho Chigitinho, chigitinho Chigitinho, chigitinho, chigitinho Chigitinho, chigitinho, chigitinho Chigitinho, chigitinho Então convida pra dançar Então convida pra dançar Relaxa, isso aqui é facinha É, muito bom Chigitinho, chigitinho Caraca, chigitinho Nesse campo cansa muito mais Também, né? Olha o que a gente tem que correr até chegar o outro gol Pra mim isso foi fichinha Bem que a gente poderia treinar aqui todos os dias E com o Neymar Que bom que vocês gostaram Pois eu tenho uma proposta boa pra vocês Que proposta? Se vocês venceram o campeonato que vocês estão disputando Vocês vão jogar com o time sub-11 do Santos Aqui na Vila Belmiro É sério? Sério? Claro que sim Vocês topam ou não? Sério? Esse é meu filho, senhor Opa! Mas cadê a defesa? Ô, Jair, mas já não tá fechando o voo, não tem defesa, porra! Vocês precisam dar o máximo de vocês, o melhor de vocês! Mas treinador, a gente tá muito cansado! É, eles correm demais! E eles são muito melhores que a gente! Por isso mesmo que vocês treinaram tanto durante essas últimas semanas! Eu sei que vocês têm fôlego pra vencer essa partida! É só ter força de vontade! Alícia, como é que você tá? Eu tô um pouco cansada, mas eu acho que ainda dá pra aguentar o jogo! Muito bem, Alícia, é assim que se fala! Olha, a gente vai fazer aquela jogada que vocês treinaram tanto durante esses dias, tá bom? Um, dois, três, quatro! Já sei! E aí Vamos baguçar é tudo! Já quer que tá animado? Já quer que tá animado? Já quer que tá animado? Vamos baguçar é tudo! Eu sei, gente e ficou tarde Agora o ritmo é assim Chigu-chi-chi-chi... Chigu-chi-chi... Chigu-chi-chi... Chigu-chi... Itchig-chi... Chigu-chi... 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 Crianvinha! A escola mundial vai treinar, vamos cumprir, vamos gritar, a escola mundial vai treinar. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, torcida? Vamos detonar, pessoal. Faltam só alguns minutos. Vamos vencer esse jogo. Vamos lá, aqui, todo mundo. Vamos lá. Um, dois, três, cinco. Isso aí. Vamos lá. Vamos, pessoal. Quanto é que está o jogo? Dois a um para a escola da revelação. Eita peste. Te dá mais vitamina para esses bacuri, não é mesmo? Graça. Em carne, osso e brilho chocante. Graça. Quase que eu não te reconheci. Oxente. É que vocês não estão acostumados a me ver assim, piteuzona, como é que estou hoje? Não mesmo. Ai, estou lhe dizendo, filhinho. É hoje que eu arranjo um partidão aqui. Vai, filhinho. Vai, filhinho. o já tantas falas nas caninas NANNNNN NANNNN NANNNN Então convida pra dançar Relaxa, City, é fascinante Música Música E aí, Jorge? Vai entrar pra jogar no segundo tempo? Olha só a minha cara de vontade. Então você prefere ficar aí parada sem fazer nada pelo seu time? Eu só tô no time porque eu fui obrigado. Por mim, eu nem estaria aqui. Ah, mas já que está, podia aproveitar pra mostrar as suas habilidades, então. Eu já falei com o treinador. Ele disse que só vai me colocar em jogo em último caso. E mesmo que eu quisesse, os meninos não me querem no jogo. O que foi que você aprontou dessa vez? Nada, como sempre. A única coisa que eu faço é dizer a verdade. Se eles não aceitam, o problema é deles. Você tem que aproveitar mais as oportunidades. Entrar no jogo deles, entendeu? Como assim? Você podia entrar em campo pra ajudar os seus coleguinhas. E assim, como quem não quer nada, fazer um gol contra. Seus coleguinhas iam ficar tão chateados. Tá maluca? Se eu fizer um gol contra, eu vou ser massacrado logo em seguida. Você não tá entendendo. Eu vou te explicar. Você vai entrar. Professora Suzana, você tá bem? Eu tô adorando estar aqui. Marcelina, depois a gente conversa, tá? Tchau, Marcelina. Essa menina joga muito! Nosso time precisa ganhar, Firmino. Faz alguma coisa. A escola mundial precisa ganhar. Mas não depende de mim, diretora. Só depende dos garotos. É, é, é. Que leite se disse dona Olivia. Um treinador desses até eu jogava bem, vim vim vim. Quem é essa mulher, Firmino? Oh! Aqui! 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 Ah, mas essa falta é inadmissível. Esse garoto merece uma advertência. Não, advertência não. Suspensão! Meu gordinho! O que aconteceu com o meu gordinho? Quem é esse moleque? Pense que é pra machucar meu filho assim? Eu vou te pegar! Ai, ai! Calma, calma, Rafael. É por sem querer, né? Sem querer, sem querer. Nesse caso, seria aconselhável levar o cartão vermelho. Ah, seja como for. Esse juiz tem que fazer alguma coisa. É um banana, esse juiz. É um banana. Peraí um minutinho, juiz. Só um segundinho. Você tá bem, Jaime? Como assim? Meu filho se machucou. É falta grave. Pera, juiz. O que é isso? Tá roubando, meu. O que é isso? Tá doendo demais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ferrou. Perdendo nosso coleiro. Melhor ficar no banco com uma compressa de gelo, viu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você tem certeza? Eu posso botar o Jorge no seu lugar também. Jorge? Não, não, não. Se for assim, eu jogo. Bom, então aguenta firme aí. Tá tudo certo, seu juiz. Pode voltar pro jogo. Sorte. Sorte. Aguenta firme aí. Gente, coitado do bichinho. Tá se aguentando de dor, né, menina? Será que ele vai chutar? Seria muita covardia isso. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, o time é campeão. Au, au, au. Nossa, o time é campeão. Au, au, au. Au, au, au. Galera, a gente só ganhou graças ao Rabito. Não, a gente só ganhou por causa do nosso trabalho em equipe. Mas se não fosse a Alícia pra fazer o gol da vitória... É, mas meninas servem pra alguma coisa às vezes, né? Até que elas animaram bastante a torcida. Ah, isso nem conta. Ficar pulando que não é uma tonta segurando os pompons é fácil. Eu acho que as meninas dançaram muito bem. Principalmente a Maria Joaquina. Ai, esse daí ao invés de prestar atenção no jogo, prestou atenção nas meninas dançarem. Ah, ah, as meninas não. A Maria Joaquina. Eu até vou dar os parabéns pessoalmente pra ela. Ai, Cirilo, vê se para de falar nessa chata pelo menos um minuto. Só quis dizer. Cirilo, você sabe o que acontece quando uma pedra negra casa com uma pessoa branca? O quê? Os filhos não se enquadriculados e com o tabuleiro de xadrez. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Não, não, não Alô? Sou eu, o Davi. O que você quer? Valéria, a gente precisa conversar. Eu não tenho nada pra falar com você. Quero voltar a ser seu namorado. Pra quê? Você já não tem outra namorada? De que você tá falando? Você já esqueceu que você deu sua estrela de Davi pra Margarida? E o que isso tem a ver? Tudo a ver, Davi. Um presente tão especial deve significar alguma coisa. Valéria, não confunde as coisas. Quem tá querendo me confundir é você, Davi. Primeiro me deixou pra ficar com outra. E agora que eu descubro quem é a garota, você tá querendo voltar comigo? Não, não. Não é nada disso. Já chega, Davi. Olha, não me procura mais, por favor. Eu tô cansada das suas mentiras. Mas Valéria... Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil De vencer a timidez Hoje eu sempre... A minha mãe deixou aqui, né? Ah, é você. O que você veio fazer aqui agora? Vim dar os parabéns. Você sempre inventa algum motivo pra vir me dar os parabéns. Vem me dar os parabéns pelo quê agora? Pela torcida organizada do jogo. Mas não fui só eu, Cirilo. Foram todas as meninas. Mas você foi a melhor. De longe. Deixa de ser bobo, Cirilo. Todas as meninas estavam fazendo exatamente a mesma coreografia. Eu só quis dizer. Não, vai. Agora que você já disse... Pode ir embora. Eu tenho coisa muito mais importante pra fazer. Vai. Tchau, Cirilo. Tchau, meu Deus e o Jocão. Tchau. Tchau, meu Deus e o Jocão. É. Até que ele tem razão. Eu fui a melhor. Cirilo? Ah. Oi, Karim. Pelo jeito você tá vindo da casa da Maria Joaquina, né? Como é que você sabe? Olha onde você tá, Cirilo. Ah, ela deve ter sido grossa, como sempre, né? Não. Não. Ela só tava muito ocupada pra falar comigo. Uhum. Tá. Agora fala a verdade. Tá bom, tá bom. É que eu vim dar os parabéns pela torcida organizada. Mas ela nem ligou. Falou que eu podia ir embora porque tinha mais coisa pra fazer. Ai, Cirilo, parece que você não aprende. A Maria Joaquina sempre te trata mal. Não sei por que você ainda tenta ser amigo dela. É que ela é tão bonita, tão inteligente, tão educada e tão chata com você. Ó, Karim. Ela não faz por querer. Ninguém maltrata ninguém sem querer, né, Cirilo? Sempre quando chega visita em casa, eu chamo pra entrar, tomar refrigerante e comer biscoito. Quando tem, né, cara? Cirilo, você vai fazer alguma coisa agora? Acho que não. Bem que você podia ir lá em casa. Assim a gente brinca e conversa um pouquinho. Você tá me convidando? É claro que sim, vamos. Por que o Cirilo vem sempre aqui? Ai, esse menino tá sempre arranjando uma desculpa esfarrapada pra vir me irritar. Eu não convido. Ele que vem assim do nada. Ah, bom. Pensei que vocês estavam virando amigos. Nada a ver, Jorge. E qual foi a desculpa que ele deu? Veio me dar parabéns. Pelo quê? Pela torcida organizada do jogo. Você acredita? Esse menino é patético. Patético mesmo, né? Vai, você começa, Marijo Aquino. Carmen, você acha que pessoas só devem se casar com gente da mesma cor? Claro que não, Cirilo. As pessoas casam com quem quiser. Existe alguma lei que proíbe de pessoas de raças diferentes se casarem? Acho que não. Ufa, ainda bem. Você tá perguntando isso por causa da Maria Joaquina. Não só por curiosidade, é que o Paulo me disse uma coisa que eu fiquei meio em dúvida. Ih, só pode ser besteira. Ele disse que se pessoas negras se casarem com pessoas brancas, os filhos nascem quadriculados, tipo o tabuleiro de xadrez. E você acreditou? Não. Aqui. É mentira do Paulo, Cirilo. Você já viu alguém com a pele assim na rua? Não. Então, os filhos podem sair morenos, mas não quadriculados. Existem várias pessoas de cores diferentes casadas. Não tem problema algum. Então, quando eu crescer, eu posso ter uma namorada branca? Cirilo, você é bonito, bonzinho. Você pode ter uma namorada de qualquer cor. Sério? Eu sou bonito? Sim. A Maria Joaquina também me acha bonito? Cirilo, se eu fosse você, eu não insistiria tanto na Maria Joaquina. Por que não? Porque ela é... Ela é... Ela é... Ela é como ela é. Nos últimos dias, as crianças têm discutido bastante sobre culturas e religiões diferentes. Eu estava pensando em desenvolver alguma atividade focada no assunto. Seria ótimo para elas entenderem e começarem a respeitar os outros. É... Você bem que podia me ajudar, né? É claro que eu ajudo. O maior prazer do mundo. Se a gente não ensinar as crianças agora, elas podem crescer cheias de preconceito e com um monte de ideias erradas sobre a sociedade. É verdade. A nossa responsabilidade é muito grande. Se a gente passar valores errados para os alunos, o que vai ser do futuro no mundo? É... E a gente devia ganhar bem mais por isso. É sério. Porque pra mim a função do professor vai muito além de ensinar só o que está nos livros. Eu acho que a gente tem que preparar os alunos para a vida, sabia? E é isso que eu vejo você fazer. Professora. Qualquer professora faz o mesmo pelos alunos. Infelizmente, não. São pessoas especiais como você que fazem a diferença. Acho que é por isso que você me inspira tanto, sabia? Não precisa ficar vermelha, não. Tá bom, eu paro de falar. Olha lá. O que? A família? Não, o rapaz tirando foto. Ah, vamos tirar uma nossa pra guardar de recordação. Vem. 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 Moço, dá licença. Você tira uma foto nossa, por favor? É, só apertar aqui, tá? Obrigado. Tá bom aqui? Sorria. Sabe, Carmen, o meu pai, ele toca cavaquinho muito bem. Ah, é? Eu vou pedir pra ele me ensinar. Aí eu vou montar um grupo e vou ser bem famosa. Mas você não queria ser médico? Eu queria, mas ser famoso dá mais dinheiro. Ai, Cirilo, você tem que escolher a profissão porque gosta dela e não porque ela dá dinheiro. É porque se eu for rico e famoso, eu vou poder casar com a... Com a pessoa que eu quiser. Mas a pessoa tem que amar você e não o seu dinheiro. Não precisa ser rico pra encontrar alguém que te ame. Só precisa ser você mesmo. E quando ser você mesmo, não é o suficiente pra uma pessoa. É porque ela não é a pessoa certa pra você. Cirilo, tira a Maria Joaquina da cabeça. Eu não consigo, Carmen. Eu não consigo. Por quê? Por quê? Laurinha, se alguém te fizesse uma bela declaração de amor, você namoraria com essa pessoa? Claro que sim. Todo garoto que se declara só pode ser muito romântico. Mesmo que fosse o menino mais feio que você conhece? O que importa é o que tem aqui dentro. Eu só não namoraria o Davi porque ele já é seu. Não é mais meu. Nós estamos divorciados. Olha, quem pode ficar com ele? Porque pelo jeito o Davi gosta de ter várias namoradinhas. Eu também não quero a sobra de vocês, não. A não ser se for alguma coisa de comer. Valéria, por que você não faz logo as pazes com o Davi? Ele é um chato, um traidor e um mulherengo. Você quer mais motivos? E aqueles ali? Por que eles estão se fazendo de bobos? Eles não estão se fazendo. Eles já são bobos. Você ouviu sobre o que elas estão falando? Claro, eu não sou surdo. A galera estava falando do tonto do Davi. Sim, mas antes disso, elas estavam falando sobre namorados. Qual é a novidade? Elas só falam de duas coisas da vida. De namorados e de roupas. Mas o interessante mesmo foi o que a Laura disse. O quê? Que ela queria ter um namorado? Isso mesmo. Até parece que ela vai conseguir. Do jeito que a leitora tem fome, capaz dela morder um infeliz. Eu tenho uma ideia fenomenal para arranjar um namoradinho para ela. Você vai buscar algum louco no manicômio? Não, muito melhor que isso. A gente pode falar para a Laurinha que o Jorge está gostando dela, está apaixonado por ela. Mas aí, como ele é muito tímido, ele não tem coragem de chegar e se declarar. A Laurinha vai ficar tão feliz. Com o loiro metido, então? Vamos lá, Laurinha. Vou terminar de comer minha maçã. Laurinha, Laurinha, tudo bom? O que vocês querem? Precisamos falar um pouquinho com você. Comigo? Não, não, com a Dona Lazinha. O que é? Algum exercício de matemática? Por que você sempre tem que me lembrar das taudas matemática? Caramba, eu tenho uma coisa muito mais importante para falar. Tá bom, então pode falar. Começa com você. Laurinha, por acaso, você tem algum namoradinho aqui na escola? Ainda não. Não, porque você ainda não olhou ao seu redor. Ah, como assim? É, tem um colega lá da nossa sala, sabe? Que ele é maluquinho por você. E quem é? Ah, o Jorge, ué. O Jorge? Com aquele carro lindo. Com aquele pai rico. Ele é tão lindo. Ele é um candidato maravilhoso. Mas ele nunca ligou para mim. É, que ele é uma pessoa muito tímida, sabe? E ele, assim, ele disfarça pela vergonha. E como vocês sabem que ele quer ser meu namorado? Porque ele nos revelou um grande segredo do seu coração. Se ele não tem coragem, eu vou lá e vou dizer. Quê? Não, 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 calma, calma. Ele, ele, ele não, ele é uma pessoa muito tradicional, sabe? Ele não gosta de mulheres apressadas, assim. O melhor é deixar eu e o porpeto aqui resolver esse assunto pouco a pouco para você. É sério? É, muito sério. Eu e o Bocudo somos seus amigos, não somos? Então, Laurinha, como a gente não pode fazer esse favorzinho para você? E ainda quando se trata da sua felicidade? Então tá. Então beleza, Laurinha. Pode deixar que os grandes cupidos geniais vão resolver esse problema para você. Cuidado por não acertar a maçã, Paulo. Cuidado por não acertar a maçã, Paulo. Jorge? Caldão vai fazer assim, ó. Parece que tava jogando o tempo. Laura, eu posso saber o que você tem? Eu? Nada. Mas você pode ter alguma coisa. Hã? Você sabe. Laura, vê se me deixa em paz. Paulo e Jaime, vocês mentiram para mim. Nós dois? Não, Laura. Não. Não, nós somos seus amigos do peito. Uhum. Não é? Laurinha, Laurinha. Você tá cometendo uma injustiça. Mentiram sim. Falaram que o Jorge queria ser meu namorado. Fui até ele, piscando os olhos. Sentei do lado dele e ele disse pra eu deixar ele em paz. Mas Laurinha? Ele tava disfarçando. É, ele é uma pessoa muito tímida, Laurinha. Eu não vou cair de novo nessa brincadeira. Sei que o Jorge não quer nada comigo. Mas se vocês quiserem continuar com essas brincadeiras, pode continuar. Mas eu não vou cair de novo. Oh! Eu não acredito mais, porque eu sou uma mocinha. Tá mais pra uma bela de uma moçonda, né? O quê? O que foi? Ah, tá bom. Tô indo, pai! Você tem razão, Laura. O Jorge não quer nada mesmo com você. Eu disse. O que você não sabe é que ninguém quer nada com você. Sabe por quê? Porque você é uma gorda, feia, ridícula. Ninguém nunca vai querer namorar com você. Nunca. Não. 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 Amém.